Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Bom, delegada, essa operação foi a maior operação da história de TAPS? Eu acredito que sim. Pelas informações que eu tenho, acho que foi a maior atuação policial já realizada aqui na cidade. Pelo quantitativo de policiais e pelo quantitativo também de ordens judiciais que foram cumpridas. Então, nesta manhã a gente realizou o cumprimento de três prisões preventivas e 20 mandados de busca e apreensão, além da ordem para apreensão também de bens. Durante o desenvolver dessa operação, também foram efetivadas algumas prisões em flagrantes em razão justamente das buscas que foram realizadas. Então, para que as pessoas entendam o que representou, o que foi essa operação de hoje. Ela foi uma investigação realizada aqui pela delegacia de TAPS, que já vinha sendo desenvolvida há alguns meses, certo? Em cima de uma organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas e outros crimes, de roubos e lavagem de dinheiro, que era liderada pelo Jair. O Jair é um traficante já bastante conhecido na cidade e ele era, então, o líder dessa organização criminosa que era vinculada à facção dos Manos, certo? Então, o Jair, por meio da investigação, ficou comprovado que ele, então, traficava entorpecentes e, além do tráfico, ele também coordenava alguns crimes de roubo e outros delitos também, como tentativa de homicídio, enfim, tudo em razão do entorno dessa organização criminosa. O Jair, ele, em pouco tempo, ele saiu do presídio, ele já tinha sido preso, ele, inclusive, está com tornozeleira, né? Ele tinha sido solto em fevereiro deste ano. Em poucos meses, ele adquiriu um poderio econômico incrível, né? Adquirindo diversos veículos, uma propriedade bem estruturada, inclusive com câmeras, com vigilância, com monitoramento justamente para inibir a atuação da polícia. Não só na casa dele, mas também em outros pontos que ele atuava na comercialização. Então, o Jair, ele era o articulador desse grupo. Ele também tinha como braço direito o Raul, que foi outro indivíduo que foi preso preventivamente também, e que também foi autuado em flagrante nesta manhã, juntamente com a sua esposa, com drogas e armas dentro de casa. Então, o Raul, que também foi preso, ele era também considerado dentro da quadrilha aquele autor de execuções, né? Aquela pessoa que estaria na cidade para praticar algum eventual crime de homicídio, caso fosse necessário, já que a gente sabe que, hoje em dia, o tráfico de drogas, ele atua também em crimes de homicídio. Então, no total da operação, quais foram os números apresentados da operação? A gente, então, cumpriu as três prisões preventivas. Foi do Jair, do Raul e do Pepe, que é outro indivíduo que já tinha sido preso pela Brigada Militar há poucas semanas atrás. Então, foram efetivadas essas três prisões preventivas. E foram também realizadas outras, foram mais quatro, cinco prisões, tá? Dois casais por tráfico de drogas. Na verdade, foi um casal por tráfico de drogas e outro casal, que é a esposa do Raul, juntamente com o Raul, também foram autuados em flagrante por tráfico e porte de arma. E outro indivíduo pela posse de arma de fogo. Esses indivíduos, eles já vão ser encaminhados ao presídio? Qual é a situação deles? Todos os indivíduos que foram presos hoje, né? Então, na delegacia, a gente tem um total de seis presos aqui, dentro da delegacia, porque um já estava preso, então foi só cumprida a preventiva no presídio. Então, os seis indivíduos que se encontram hoje na delegacia, dentre eles duas mulheres, certo? Todos vão ser encaminhados para o presídio. Assim que, feita a documentação legal, eles vão estar sendo encaminhados, então, para o presídio. A quantidade de drogas, delegada, foram vários locais que foram abordados hoje pela manhã. Teve uma quantidade relativa de drogas, armas? A senhora tem números para a gente? Foi uma quantidade bem considerável. A gente ainda está pesando, a droga que foi apreendida não tem o quantitativo exato. A gente está efetivando a pesagem, mas não foi pouca droga. Foi bastante droga. Na verdade, a gente sabe hoje da dificuldade que é apreender droga no cumprimento de mandato de busca, em vista de que, quando a gente ingressa no local, eles dispensam. Hoje, eles já estão se valendo de guardar as drogas em locais públicos, justamente para elidir alguma eventual prisão. Então, por toda essa conjuntura, eu considero que a quantidade de droga que foi apreendida até foi bastante considerável. A gente fazer uma operação que a gente consegue efetivar prisões, apreender drogas, armas, ela é sempre bastante proveitosa. Foi em conjunto da Polícia Civil com a Brigada Militar, mas foi o batalhão que chegou, o restante do pelotão que chegou ontem, o apoio para a Brigada Militar, esteve em conjunto na operação hoje? A gente efetivou toda a operação em conjunto, não só a parte de execução de hoje, que veio pessoas de toda a região para nos auxiliar, não só da Operação Verão Local, a gente não tem, foram mais de 100 policiais atuando nessa operação. Então, não foi só a da Operação Verão, veio muita gente. Mas o trabalho foi todo realizado em conjunto com a Brigada Militar. As próprias investigações, os levantamentos, a gente se utilizou muito desse apoio, dessa reciprocidade da civil e da brigada para poder efetivar a investigação. Nós somos poucos, tanto na civil quanto na brigada. Então, esse apoio, essa parceria, ela tem sido fundamental, tanto na execução quanto na própria investigação. E ela foi fundamental, com certeza. Foi exitosa? Teve algum mandato, alguém que não foi encontrado, algo do tipo? A gente efetivou vários mandatos, foram 20 pontos que foram cumpridos. Vários mandatos restaram inesitosos, mas isso já era esperado. O que a gente procurou fazer foi efetivamente ir naqueles locais em que a gente tinha ciência que havia comercialização, que a própria comunidade vinha nos ressaltando, nos pedindo uma atuação. Então, embora a gente não tenha apreendido, em alguns pontos, numa grande parte deles, drogas ou efetivado prisões, eu não considero que seja inesitosa, digamos assim, nesses pontos, em vista de que, pelo menos, foi dada uma resposta. Aquela questão assim, poxa, a polícia civil tem conhecimento. A gente sabe os pontos que vendem drogas na cidade, a gente sabe as pessoas que estão envolvidas com a criminalidade, a gente sabe, a gente tem conhecimento. Muitas vezes a gente não atua de forma imediata porque, justamente, a gente não tem meios para isso, mas a vontade a gente tem e a gente sabe. No momento certo, onde a gente consegue, então, reunir elementos, a gente acaba, então, conseguindo atuar. E foi o caso de hoje, do Jair mesmo, a gente vinha recebendo muita informação e muito pedido da comunidade já há bastante tempo, já há muitos meses. Então, hoje a gente conseguiu, com um trabalho bem detalhado, juntar essas provas e efetivar, então, o desfecho de hoje, que foi a operação. Mas, para chegar aqui, é claro que isso não é fácil. Foram meses de trabalho, enfim, a gente muitas vezes deixou de fazer outras coisas que a gente também tinha prioridade para estar atuando nisso aí em vista do baixo efetivo. Então, para chegar em uma operação de execução, são pedidos judiciais que têm que ser realizados, são investigações anteriores, coleta de provas, e isso é bem demorado. Mais uma operação realizada sem nenhum disparo, não foi necessário, em nenhum desses pontos que vocês foram, não foram nenhum disparo, foi todos que conseguiram sem disparar nada de tiro. Com certeza. A polícia não está aí para matar ninguém, nem para estar atirando contra as pessoas. Por mais que as pessoas estejam em descumprimento da lei, a gente vai atuar dessa forma, quando houver necessidade em vista de uma afronta à nossa integridade. Então, só nessa situação a gente vai atuar dessa maneira. Então, no momento da gente efetivar prisões, se a pessoa não ofertar nenhum tipo de resistência, a nossa atuação vai ser tranquila. A gente só vai utilizar da força se a pessoa, por acaso, resistir ou empregar alguma força contra a gente. Como a gente tem procurado ir nos pontos, nesse tipo de atividade, com um quantitativo grande de policiais já preparados para isso, a própria presença policial em quantitativo grande já inibe uma atuação. Então, isso já é de forma propositada, justamente, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, nesse sentido de ter que, daqui a pouco, efetivar algum disparo. Mas a operação de hoje foi toda dentro da normalidade, ninguém ofertou resistência. Na verdade, as pessoas que estavam sendo presas, elas já sabiam, até que seriam presas, porque já estão aí há um tempo na criminalidade, elas conhecem o trabalho que tem sido desenvolvido aqui na cidade, então, elas já esperavam até a atuação da polícia. Assim como eu acredito que aqueles outros que ainda continuam também atuando aqui na cidade, seja aqui ou fora, mas que estão na cidade, também devem já ter a percepção de que, em seguida, tão logo a gente tenha condições, tempo para poder chegar neles, a gente vai chegar também. Então, fica a dica. Muitas vezes a gente leva um tempo, mas a gente acaba chegando. E a população pode ficar tranquila que essa operação vai dar uma diminuída gigantesca no tráfico na cidade? Não tenho dúvida, porque a gente está quebrando um foco, um nicho de atuação bastante considerável, bastante forte. O Jair é realmente um líder da droga na cidade. A gente sabe que, muitas vezes, quando a gente prende um, outros acabam ingressando, mas o nosso trabalho também não termina. No momento que outros ingressarem, a gente vai continuar também trabalhando, assim como a gente sabe que tem outros que continuam, que não foram alvo dessa operação, mas que serão alvo de outras. Então, o fato é que quem está atuando em atividades ilícitas está à mercê de sofrer a reprimenda da lei e da polícia. Então, nós somos poucos, mas a gente, com certeza, tem se empenhado muito para trazer uma tranquilidade maior para a população. Considerando os últimos eventos que aconteceram nos últimos anos na cidade, uma série de homicídios, depois uma onda de roubos, que isso tudo já se normalizou, já está bem melhor. E agora a gente pretende dar uma diminuída nos crimes de furto, nessa questão do próprio tráfico, que é justamente os furtos são oriundos do tráfico. Enfim, uma criminalidade no geral com o desfalque dessa organização que foi presa hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho